Ops! Quebrou! Hora do almoço! Ah, que cheiro bom! Gente, de novo, vou lá ver quem é, mas vou levar a minha pizza! Fui! Oh, esqueci a pizza! Olá, o que foi que aconteceu? Hum, que cheirinho gostoso! Hum, é o meu almoço, tá? Daqui a pouco eu vou comer! E então, me conta! Eu precisei levar uns animais para o zoológico! Tchau! 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 Tchau Tchau! Ai, quanto barulho! Calma, já terminei tudo! Agora o óleo pra invernizar! Não tá mais emperrando! Tá tudo em ordem! É um leão! Ai, que horrível! Meu Deus! Vai embora daqui! Vai embora! Põe ele na jaula! Teve uma ideia! Leões adoram carne! Aproveitar que ele não tá vendo! Leão! Olha só o que é que eu tenho! Deu certo! Obrigado, Astier! Agora eu vou pro zoológico! Mas não se esqueça de abastecer! Volte mais vezes! Vou aproveitar que não vem ninguém pra comer a minha pizza! Ela tá gostosa mesmo sem carne! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau! Vou terminar de comer a pizza! Tchau!